Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para convidar vocês para a nossa festa caipira. É isso mesmo, a nossa festa drive-thru, dia 4 do 7, sábado, das 15 às 17 horas. Coloque sua linda roupa de caipira, pode se maquiar, se pentear e venha receber uma linda lembrança preparada com muito carinho por nós e pelo colégio. Não saia do carro, hein? Mas venha nos mandar um beijo. Vocês vão entregar as atividades que já foram feitas. Tem uma lista aqui na agenda com tudo que tem que trazer, tá bom, meus amores? É muito importante trazer as atividades, tá bom? Na semana dos dias 6 a 10, vamos aplicar atividades para nota. Sendo assim, vocês vão retirar esses materiais para realizar em casa, tá bom? Também quero um desenho bem especial. É o desenho Decore Sua Escola. Eu, particularmente, já fiz o meu e quero que você traga o seu para decorar a nossa escola. Eu conto com a presença e a participação de todos. Beijos e até mais! Beijos e até mais! Beijos e até mais! Beijos e até mais!